. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Allo? Baba Gjellalla e ti? Gjendë si në telefon Po po qaj t'jali t'jali me në qër Kam nevoj për pare Për vlaun me mdimu Me vievo se me brá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quem disse? loncionei. Se você está chegando em um trabalho de um trabalho para o Brasil. Não se importe? Você tem que estar em casa! Não por mim, não por mim. Por lá? Por aí, eu não há por. Gjush jenë, N'ka thonë se printemi Nuk kam teke Po qaj baba Gjellal qe pi thoni ju Aj Nonun edhe baben Mi ka vrah, mi ka qi n'kurv O dhe mu m'ka ndodh Po sashtë me rancit A kishe mund dva ma gjithë një ardh Edhe ka dva ma lekacionin Kjo është plane A Ndërkohë ka tregoj edhe flionin B Arratisje Pikat e parë është mbështica Kjú Pëze 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 Tchau! 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 Clique! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.